Vários presidentes da América Latina já estão em Caracas para se despedir do presidente da Venezuela Hugo Chaves que morreu nesta terça-feira após uma batalha de 20 meses contra o câncer A presidente Dilma Rousseff cancelou sua viagem à Argentina e afirmou que irá para a Venezuela nas próximas horas Além disso, a presidência brasileira decretou nesta quarta-feira três dias de luta oficial pela morte do chefe de Estado venezuelano Em um pronunciamento, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, lembrou que a perda de Chaves afeta não só a Venezuela como toda a América Latina Já Evo Morales, da Bolívia, afirmou que Chaves será sempre um exemplo para os povos que buscam liberdade Chaves seguirá sendo a inspiração para os povos que lucham por sua liberdade Por meio de comunicados, líderes mundiais como o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon prestaram condolências à família de Chaves e ao povo venezuelano O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu à população que se mantenha unida e afirmou que o povo continuará sendo leal ao presidente mesmo após sua morte Já o opositor Henrique Cabriles prestou condolências aos seguidores de Chaves, mas pediu paz e respeito à constituição do país Todos atuamos guiados pela verdade e pela Constituição Hugo Chaves deve ser sepultado nesta sexta-feira, às 10h da manhã, locais, 11h30 de Brasília, no hall da Academia Militar da Venezuela